Ouro de todo na mão de malandro, vira moeda corrente Viaja nos meus braços, minha sereia, não me deixa na solidão Bom amigos, continuando a Missão Impossível As pessoas do meio comentam como tal artista recebeu um disco de ouro Um disco duplo de diamante com dois fatores marcantes Ninguém ou quase ninguém compra CD original E com um álbum tão ruim daquele, como ninguém que era artista conseguiu vender tantas cópias Isso é muito fácil, para comprovar a venda tem que ter tido a tiragem, a fabricação Como hoje, CD não se vende, CD se entrega, panfleta, das mais variadas formas Que por sinal eu gosto muito, que é uma forma de ficar conhecendo novos artistas e novos talentos Pois bem, eles usam o comprovante nessa tiragem promocional Pagam o programa de televisão, fabricam aquele quadro com um discozinho e vão lá receber Fazendo aquela cara, eu menti que eu não sabia E tem uns que trabalham tão bem que até choram Mas lembrando que não podemos desfazer das vendas do passado O comum naquela época era arredondar as tiragens Da mesma forma, mas que não tira o mérito dos artistas Hoje, as gravadoras têm um papel também na marca do sertanejo Já ouviu a expressão, sertanejo de uma banda só? Pois é, infelizmente é comum no mercado a panela musical O artista é obrigado nas gravações, usar os músicos da gravadora Tirando assim o emprego de muitos profissionais E na maioria das vezes, muito melhores do que os que trabalham para a gravadora Esses profissionais que ficam de fora da gravação Sempre dão no show, na pré-produção, o ensaio das gravações Que é uma vergonha para os músicos da gravadora Opa, você quer tocar nas rádios? Mas isso é assunto para o próximo vlog Com a iluminação e superproduções Não é certeza de qualidade musical Nos encontraremos pelos mistérios Abração Fui! Não dá pressão Tudo jeito que o povo gosta Amém? Amém? Ah!